O Romário também, o Romário, ano passado eu joguei lá um TAF na casa dele, e aí, mano, como é, tipo, porque o cara é ídolo de um monte de time aí, né, velho, Vasco, foi do Vasco também, do Flamengo também, né, naquela época, e deputado, né, deputado, é federal, se eu não me engano, foi um evento bacana demais, a gente foi muito recebido lá, com a história, o TAF na casa dele. Mante, você acha que a internet, ela ajudou mais o futebol? Ajudou, mas também, é, tem muitos, tem muitos jogadores que vivem só na internet, né, no... A mídia, entendi, ao mesmo tempo que ela ajudou, ela atrapalhou quem joga na real. Verdade. Eu já percebi isso já, que eu já vi também no campeonato um cara que faz, que é muita mídia, né, e pouco jogo. Tem muitos jogadores aí que jogam só na internet, treinar, ir para as competições, não vai. Esses é o que mais vende, né, tipo, o que alto mais vende para a empresa de suplemento, empresa de roupa. Isso. Né, hoje você investe nessa parada de marketing, de marketing, em questão de imagem, ou você meio que não... Tipo, não é o momento, você está esperando ganhar algum campeonato para começar a investir mais na sua imagem. Como é o Matheus, ele investe muito em imagem ou é bem de boa? Ou de boa. Mas por quê? É, eu acho que oportunidade, né, assim, não tenho essa oportunidade de estar, eu acho que eu sou um pouco de boa para essa parte. E foi, é muitas pessoas que estão cobrando muito de mim. É, pô, o mais alto você faz a sua oportunidade, porque no Instagram ninguém está lá 0800, pô. Chegou, postou, vamos supor, o Matheus tem quatro empresas, pagando dois pau por mês, só para ele estar com o nomezinho aqui. Hoje dá para viver sossegado, pô, e viajar. Verdade. Porque às vezes tem campeonato que às vezes você vai nem pela grana, nem pelo troféu, e sim estar lá com aquela galera, né? Isso, verdade. Tem vários campeonatos que as galera rodam, tipo, vamos supor, vai ter o campeonato do Ronaldinho. Caralho, o Matheus está lá com a galera, entendeu? A lógica de às vezes não é só ter o jogo e sim participar, ter aquela ali do network. Lá na casa do Romário mesmo, quando eu fui, pô, não tirei nenhuma foto, muito relaxado mesmo. Ai, já errou. Meu pai, tira uma foto, Matheus, tira uma foto do Romário me abraçando, tudo. Tira uma foto e ia esquecendo, foi onde eu tirei a foto, postei no meu Instagram, bombou a foto. Eu, puta que, pô, nem ia tirar foto. É a sua imagem, Matheus, às vezes não é nem um futebol, é a imagem. Você tem autos que se vender também, você tem coisas pra pagar, entendeu? Eu, meu ponto de vista, eu acho que você tem que investir muito mais na sua questão de imagem, véi. Verdade. Se tornar aquele cara, tipo, de olhar assim, tô começando a ter uma empresa de bola, de futebol. Eu vou procurar quem? Paz, tem o Matheus, véi. Vamos lá, bola. Matheus, contrato, 10 anos aí. Entendeu? E esses caras grandes fazem isso, né, véi? Isso. Tem muitas empresas, agora mesmo essas empresas de aposta mesmo, tá tudo em cima de você, né? Demais, demais. A aposta esportiva, um monte de gente, né? É, eu vejo lá, pô. Os caras do lado da aposta. E a Denise, né, que é a dona da Bet365, só tomando fundo. Tá tomando, ela tá pouco milionária.